Música Alô você, tudo bom? Conversa de dois tolos Novamente aqui nós temos o pastor de Milso, que é o tolo da bênção E nós vamos falar, conversar aqui um pouco Vocês sabem que isso é uma conversa, isso aí não é É um bate-papo, que a gente faz um bate-papo histórico Que é lógico, que a gente tem como líder religioso Toda segunda-feira, o canal Marcos Ensina traz aqui um bate-papo, pastor E esse bate-papo de hoje nós vamos falar as expectativas do Evangelho Das igrejas brasileiras, vamos dizer assim Sobre a pós-pandemia, vamos falar assim já, né pastor? Vamos crer, né? Vamos crer, pós-pandemia aí E nós vamos falar também da questão do negacionismo Tem um vídeo no canal sobre o negacionismo Você pode assistir ele, tá? O que é negacionismo E é uma coisa muito séria, que a gente precisa conversar sobre isso Mas antes de a gente conversar, se você não for inscrito no canal Marcos Ensina Convido para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha Se não gostou, né pastor? Mas a maioria é bom É, põe que não gostou No meu canal acho que eu tenho dois não gostou só Ah, tá de, acho que 70 mil visualizações 78 mil visualizações Mas nós estamos aqui com o pastor de Milso Eu queria que ele se apresentasse Será que tem alguém que não conhece o pastor? Por favor, pastor, se apresenta O pastor de Milso da igreja Batista Benese Na pontinha 1587 Os portos estão convidados É Nápoles É Nápoles, né? É, porque vai para o mundo, né? É, é, é Onde chega, mas fica isso, né? É, é É Nápoles, Brasil É, os que estiverem internados estão convidados Para um domingo E puderem estar conosco participando E é um prazer mais uma vez Mas as pessoas podem assistir pela internet Sim, nós temos através da Da página da igreja Igreja Batista Benese, né? Que vai estar nas descrições E você pode acessar os vídeos, né? Na realidade, os curtos, né? As mensagens, as lives São todas ali registradas, né? De meses atrás E também no canal do YouTube Também Então, no youtube.face Você pode nos acompanhar Nós temos aí o pessoal da África Que de língua portuguesa Que acompanha o nosso canal Vocês terão facilidade de acompanhar Mas, pastor 2020 está acabando Desculpa, a realidade Não vai deixar Saudade, tá? Eu ia pedir para o senhor Não repetir a palavra Pandemia Nem Aquela outra palavra Por questões da plataforma Mas vamos falar do problema, né? Nós passamos por um problema muito grave Em 2020 E 2020 vai acabar Não deixando saudade Igrejas Sofreram Um bom fechamento A gente entende que Nem todos os cristãos São dizimistas Fieis E quando o cristão Eu fui tesouro de igreja Sei disso Quando ele não vai na igreja Ele também não contribui Na cabeça dele não precisa Então ele acaba não contribuindo Então financeiramente As igrejas Sofrem um pouquinho Elas têm que cortar gastos Tiveram que cortar gastos Em 2020 Não foi fácil Pessoas de idade Fugiram das igrejas Com razão Mas o que a gente pode esperar De 2021? Bom Marcos Eu creio que Como você disse 2020 não foi um ano muito bom Ele não foi bom No sentido de que Muitas pessoas No âmbito de risco Acabaram deixando de congregar Embora pela internet Pelo Facebook Que nós temos No caso da Ebenésia Ela continuou participando Dos cultos online Mas presencialmente Muitos não puderam vir E ainda não estão vindo Outros com crianças Pequenas Com as classes Estão nativas E não podemos retornar Com o aglomeramento De pessoas na mesma classe Num lugar fechado Uma classe Um ambiente restrito Que nós não podemos ainda voltar Então muitos pais Tiveram dificuldade De trazer os filhos Então esses fatores Levaram com E também Vamos dizer que Gerou uma certa acomodação Grande Isso aí Nesse conjunto todo A igreja perdeu De certa forma Em todos os sentidos Ela perdeu No sentido De que as pessoas Estavam engajadas Nos trabalhos Nas atividades Produzindo Para o reino de Deus Então Houve um esfriamento Porque elas ficaram Mais paradas Mais ociosas Deixaram certas atividades Porque não puderam fazer Então também Consequentemente Acabaram deixando De vir para a igreja Porque não tinha mais Alguns compromissos O ser humano é assim Para a igreja Quanto menos faz Menos quer fazer Então tudo isso Contribuiu Para que a igreja Sofresse Muitas perdas No sentido Do reino Agora Cremos que Para o próximo ano Pode Haver mudança Sim E a nossa expectativa É que haja Por quê? Se a vacina Se tudo der certo Com a vacina As vacinas As vacinas Vamos por um plural Porque a gente precisa Não de uma De várias Mas como as vacinas Sendo um nível De eficácia grande Eu acredito Que estará na segurança Para que haja Um gradativo retorno Até a normalidade É a nossa expectativa Pastor Em 2020 A gente viu De algumas igrejas Um negacionismo Um negacionismo Não ligado A fé Ligado A negação Mesmo Vamos dar um exemplo Que aconteceu Na peste negra 1340 Mais ou menos Durou aí Quase O processo Todo Deve ter demorado Uns 40 anos Porque ela veio Avançando na Europa Ela veio do oriente Ela veio Avançando E ela teve um ciclo Dessa doença Do jeito que ela veio Ela foi A gente sabe Que a peste negra Estava ligada A falta de higiene Falta de De aceio Nas casas Muita quantidade De rato E o rato Era aceitável Nós todos O rato era aceitável Era um animal Normal dentro de casa Que você Espantava Você tinha gato Mas As pulgas Eles trouxeram Essa peste Que matou Muita gente Matou um terço Da população É muita gente É muita gente Foi uma tragédia Na Europa E a gente viu A igreja sendo questionada E semelhante A alguns Livres Religiosos A igreja católica Ela negou A peste E ela foi questionada Por ter negado A peste E ter colocado A culpa Nas pessoas Que morreram Porque não tinha peste Mas essa peste Não escolhia Graus Social Na idade média Nós tínhamos O clero Os nobres E os servos Quem começou a morrer Primeiro Foi os servos Claro Só que De baixo pra cima Chegou também O clero Que não deu pra negar Mais Aquela coisa Mas a igreja católica Ligava Pela questão De ela se considerar Representante De Deus Então Que ela pedisse Para Deus O Deus Fazia Então Como ela vai justificar A morte De tanta gente Ela mandava As pessoas Orarem E dentro Da peste negra A gente vê A raiz Do questionamento Da igreja católica Que vai estourar Lá Em 1530 Com o Lutero Depois Calvino Henrique Oitavo Que é O ciclo De igrejas Históricas Né O que tem Lutero Calvino E depois Henrique Oitavo Que é uma questão Mais política Mas ele é importante E nós estamos Enxergando Nesse ano De 2020 Um negacionismo De algumas questões Como máscara Como a própria Epidemia No começo No começo Da dificuldade Que nós tivemos Em 2020 Alguns líderes Evangélicos Falaram Que não ia acontecer nada Que a epidemia Ia passar rápido Que não ia morrer Mil pessoas E a gente viu Números Assustadoras A gente não sabe Por que Mas Ela ataca Diferentes pessoas De diferentes maneiras De várias formas De várias formas Que isso é assustador Porque Para você usar No começo Dela Vamos dizer assim Os meses Não sabiam Agora estão sabendo De tal melhor Isso Graças A Deus E a ciência Também Mas a gente tem que pensar Que a ciência Não vem da coruja Que a ciência Vem de Deus Deus deu conhecimento Do homem Isso Criou a imagem Semelhança Se eu não confiar Na ciência Eu não estou confiando Em Deus Mas pastor Na sua visão Por que essa situação Ela é política Ou ela é religiosa Olha eu acho Que pode ter Um pouco de cada Um pouco De um fundamento Político Um pouco De um fundamento Religioso Mas eu acho Que a igreja Ela não pode Atrapalhar Ela tem que colaborar No interesse social Para trazer Não só segurança Para os Seus membros Mas essa segurança Não apenas Para os seus membros Como o uso de máscara Álcool gel Mantendo o seu Ah então o senhor concorre Sim Com certeza Todos os meios preventivos Ela tem que apoiar As medidas de segurança E na realidade Não só apoiar Mas ser uma incentivadora Não apenas É porque ela está inserida Ela está inserida Ela faz parte da sociedade Importante Ela tem um fator importante Social Não só No sentido de ajuda As pessoas carentes Necessitadas Mas o evangelho Transformador Que ela prega É o evangelho Que beneficia a sociedade Que transforma o ser humano Que traz mudança De conduta De comportamento E que a própria sociedade Vai se beneficiar com isso É Tem até um ditado Que fala Que na década De 60 E de 50 Se os Estados Unidos Tivessem mandado Mais missionários Para o sudeste asiático Na outra década Não ia precisar Mandar tantos soldados A ação social da igreja E a ação cívica da igreja Ela é muito grande Ela está respaldada Não apenas Na parte De ação humana De realização De atos Beneficiando a sociedade em si Mas ela está respaldada Por um poder do evangelho Transformador Então isso não é realmente Ato de benevolência De bondade De ajuda humanitária Mas ela é uma ajuda Que engloba Uma transformação Visão Uma transformação Do ser humano Então voltando Para a igreja No sentido social Apoiando as instituições De saúde As autoridades Na área da saúde Ela tem que ser A parceira Dos agentes de saúde De toda a área De saúde Do governo Que estipula as regras Como deve Como não deve se prevenir Porque ela não só Está preservando os membros Mas ela está Ajudando A prevenir Perante toda a sociedade Então a igreja Ela tem que ser Uma parceira Do Estado Da população Para ajudar E não ficar criticando Ou reclamando As medidas adotadas É bom frisar Que eu e o pastor De Nils Nós estamos aqui Mas nós chegamos De máscara Apesar de cada um Viver com o seu carro Mas nós saímos De máscara As máscaras estão ali Nós estamos respeitando O distanciamento Porque é muito importante A gente dá o exemplo Pastor Em 1910 O Brasil passou Por uma revolução Que ela é mais Política social Mas ela é importante É a revolução da vacina Ou revolta da vacina Nós temos um elemento Político aí Oswaldo Cruz Que ele vai instituir Uma vacinação Obrigatória Contra a febre amarela E ele vai criar Porque no Rio de Janeiro Coliferou a febre amarela Criou uma peste E foi necessário Medidas extremas Não houve Pastor Uma Uma campanha Como citarem Vamos dizer assim Desclarecimento Da população Simplesmente Você tinha que tomar Uma injeção E a injeção Ela é a mesma Agua para todo mundo E o povo Não quis tomar Principalmente Quem morava Nas favelas Do Rio de Janeiro E também Pastor Tem uma questão Cultural Numa época Que o pé Tinha uma Conotação sexual Muito grande Que a mulher Não podia Mostrar o pé No balcanhar Olhou o balcanhar Tinha que casar Porque uma prova disso É a pintura Essa pintura Que está aqui Que ela Mostra a mulher Com o pé grande Porque o pé E o seio Tinha uma concepção sexual E a cabeça pequena Porque a mulher Não precisava Pensar Agora fugiu o nome Dessa obra Depois Cavacoã E essa obra Ficou muito famosa Na década de 20 Pastor Para ser exato Em 1922 Na semana O Merto Moderno Mas refletia A situação Diz Então já pensou Pastor Nessa época Uma mulher solteira Ter que mostrar O ombro Pelado Então tinha Essa concepção Também Cultural Então houve Uma revolta Generalizada Contra a vacina E apesar Que por muita gente Pensa assim Ah então o governo Não vacinou Não o governo Vacinou Ela começou A restringir Escolas E transporte Acabou vacinando Todo mundo Graças a Deus Que vacinou Pastor Eu nasci em 68 Então eu Nasci Dentro do regime militar Em 64 E eu frequentei Escola Dentro do regime militar E eu me lembro Muito bem Das campanhas De vacinação Que não eram Vacinavam Quem que é Era pra todos É pra todos Chegava o vacinador Na escola Todo mundo tinha que Entrar na fila E não perguntava Pra mãe Só se não tivesse Indo na escola Exatamente Exatamente Você entrava Na fila Se você chorasse Você era O cagão da classe Desculpe o termo Pastor E aí Mais ou menos O professor Segurava Você ia tomar E ela Nossa doía Doía Nossa doía Muito Ficava inflamada E a gente A gente não sabia Nem que era Não sabia Que você estava tomando Era de sarampo Então a gente vê A campanha De vacinação Com regime militar Obrigatória E o Brasil É referência De vacinação Só que Pastor Nós estamos Sofrendo Por uma Campanha Antivacina Que já vem Em algum tempo Inclusive Eu não vou Colocar O nome Do canal Mas tem um canal Que diz Que as vacinas Dão doenças Porque são Micro Robôs Anelígenas Que entram Na corrente Sanguínea Da Doença Para você Comprar remédio E o cara Ainda fala É verdade Porque olha Na sua cidade Tem farmácia E a pessoa Acaba fazendo É mesmo Acabando farmácia Não é verdade Não, não é verdade As vacinas São Cientificamente Comprovadas Cientificamente Testadas É uma coisa Série A gente vê Que as vacinas Que não deram Resultados Ou medicamentos Que não deram Resultados Recentemente Tem um medicamento Não sei se o senhor Sabe Contra diabetes Que foi retirado Do mercado Eu não recordo O nome Porque apesar De ser testado Deu um problema Psicológico Em algumas pessoas Foi retirado Do mercado Então São coisas sérias Porque se não São processos Internacional Que a imprensa Perde tudo Ah, então É coisa séria Pastor E dentro Dessa campanha De antivacina A gente viu Saran Voltar A gente viu Esse ano A polimelite Querendo voltar Que estava Radicado Com uma gotinha Eu tomei gotinha Tomei As minhas filhas Tomaram gotinha É um negócio Que funciona No Brasil E é o único país Do mundo Que tem campanhas É exemplo Para o mundo De repente Pastor A gente vê Evangelhos Falando assim Eu não vou tomar Eu acredito Que a mentalidade Negativa Negativista Ninguém Que fala Numa mentalidade Negativista Fala do nada Fala porque Recebeu alguma Influência Para poder Negar Geralmente Regneios Pode ser Sim Regneios Nos nossos Grupos O jetzap Chora É alguém Que ouviu Um fundamento Que lhe foi dado Uma justificativa Para não tomar E ele acreditou nisso Ele aceitou isso Ou talvez O medo O receio De que pode me fazer mal Eu já esperei pessoas Ah se eu tomar Eu posso morrer Então Eu creio que Por um entendimento Ou um fundamento Que lhe foi passado Ou escutou conversa Ou ficou com medo Então criou nele Uma inibição De não querer Tomar por risco De ter alguma coisa Então não vem do nada Vem do que alguma coisa Me influenciou A ter esse pensamento Será que se não tomar o risco Não é mal Eu acho que risco Pode existir Dos dois lados Eu acordo também Mas ou eu acredito Que há uma aprovação Que há uma fiscalização Que há um aval Para que se tome Então na minha opinião Tudo dentro da legalidade Eu creio assim Vou falar por mim Tendo sido comprovado Tendo sido testado Tendo sido Seguido todas as orientações Para que ela se tornasse Segura Segura Viável Viável Eu diria assim Por que não tomar? Ah mas pode acontecer 0,0 alguma coisa Pode acontecer tomando Pode acontecer também Você morrer Atravessando a rua Então eu acho que Se a gente for olhar para isso Muitas coisas A gente vai deixar de fazer Eu sorteio Um texto mesmo Que eu costumo Citar para isso Se Deus não guarda Na cidade Se Deus não cuidar Em vão vigir o sentinelo Em vão vigir o sentinelo Se Deus não cuidar Não é o sentinelo Que vai E eu vi do irmão Essa semana Uma coisa incrível Ele falou assim Nós Ele falou assim Nós Que acreditamos em Jesus Temos que confiar nele E nós temos que confiar Meu irmão De todo jeito Que nós vamos tomar Essa vacina Que vai ser instrumento De Deus Na nossa vida Mesmo se ela tiver Um veneno Que para mim Vai ser bênção Porque a Bíblia Diz que pegar uma serpente Não vai acontecer nada Se eu tomar um veneno Eu falei Nossa que fé Eu acho assim Existem riscos? Existem Nenhuma vacina É 100% Não, não Nenhum medicamento Nenhum medicamento Vai te imunizar Eu costumo dizer assim Quem tem pressão alta Já tomou Veneno de cobre Não sabe Cactobril É veneno de serpente É claro que você toma Com a quantidade Mas se você encher A boca de cactobril Você vai morrer Se torna um veneno Se torna um veneno Qual a diferença Do veneno E do remédio A dose É O remédio em excesso Pode se tornar Um veneno Provincial Um veneno Marca Então depende Uma dose É O papo foi muito bom Se você tem alguma pergunta Para o pastor De Wilson Deixe Deixe nos comentários Que eu passo Para eles Para eles Para eles Sem problema nenhum E quem Aguentou Até o final Foi perseverante Foi perseverante Tem sempre algum O youtube Manda a média Então nossos vídeos 10 a 15% Das pessoas Chegam até o final Parece pouco Pastor Mas é bom É um termo bom Nossas visualizações Também chegam A 4 a 5 horas Isso é ótimo E eu quero que o pastor Também Tenha uma bênção É Para o ano de 2021 Vamos Vamos profetizar Isso Gostei Então eu quero profetizar Na tua vida Meu querido Você que está participando Nessa live Como você está nos vendo agora Eu quero profetizar Um ano Que Tudo aquilo que você não teve Nesse ano de 2020 Deus possa trazer A existência Na tua vida Então eu profetizo Bênçãos Não apenas no sentido material Porque eu creio Que o material É consequência Também De Obediência A Deus E a vontade dele Porque a palavra fala Que quando agradamos ao Senhor Ele tem prazer em nos abençoar Então não é Não vamos correr Atrás da bênção É ela que vai correr Atrás de nós Mas eu quero profetizar Bênçãos No sentido De que Talvez você não imagine Vida com Deus Relacionamento com Deus Na área familiar Na área pessoal Na área Profissional Na área espiritual Em todas as áreas Você seja abençoado Aonde você colocar A planta dos seus pés Aja o favor E a bênção de Deus E Ele Creio que Ele vai trazer A existência Sonhos e desejos Do teu coração também Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri